Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, chegando mais Bahia pra você. E nesse vídeo vamos falar do novo reforço do Bahia, Cauli Oliveira, que, segundo o GE, está a caminho do Bahia. Cauli Oliveira se despede do Ludogoretz e lembra títulos conquistados pelo clube. Foram três anos de sucesso, Cauli Oliveira está chegando no Bahia. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. E não deixe, hein? Dê joinha sempre, joinha sempre que apoia o canal, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilha este vídeo. E olha só, após três temporadas na equipe da Bulgária, o Ludogoretz, meia deve ser anunciado pelo tricolor baiano nos próximos dias. Já está tudo certo, já está tudo acertado com o Bahia. E o meia, Cauli Oliveira, está de malas prontas para desembarcar na cidade tricolor. Acertado com o Bahia, o jogador se despediu nesta sexta-feira do Clube Búlgaro, a quem agradeceu em postagem numa rede social. Acima de tudo, gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe e a toda a equipe do clube. Vocês foram com família para mim e isso será essencial para lembrar, escreveu o jogador. Cauli ainda destacou os sonhos realizados e títulos que conquistou pelo clube no que chamou de três anos de sucesso. E foram muitos títulos, como você viu aí na foto, com muitos troféus. Foram três anos de sucesso em que me foi permitido comemorar três vezes a Liga Búlgara e duas vezes a Supercopa. Também consegui realizar um sonho de jogar em competições europeias e estou muito feliz e grato por isso. Postou. Jogador de 27 anos chega ao Bahia como opção para reforçar o setor de criação. Vai ser o meio-campista, o articulador, o criador do Bahia, disputando posição aí com o Daniel. Um dos pontos de maior atenção para o tricolor após os primeiros jogos na temporada. Daniel é o principal nome para a posição e foi titular em seis das sete partidas do Bahia até agora. Quando ele começou no banco, Mugni assumiu a função. O próximo jogo do Bahia será neste sábado, amanhã, contra Ferroviário pela Copa do Nordeste. E para colocar Cauli à disposição de Renato Paiva, a diretoria tricolor precisa não apenas anunciar o jogador, mas também registrar o meio-campista até às 19h desta sexta-feira no BID, Boletim Informativo Desportivo da CBF. Um roteiro que dificilmente se tornará realidade. Cauli Oliveira é baiano, nasceu em Porto Seguro, Cauli, mas nunca atuou no futebol brasileiro. O jogador foi revelado pelo Colônia da Alemanha, onde estreou profissionalmente em 2014. Cinco anos depois, em 2019, deixou o futebol alemão quando foi contratado pelo Ludogoretz. No clube búlgaro, Cauli atuou ao lado de Sissinho, lateral, que foi contratado pelo Bahia neste ano. Confere aí o texto postado por Cauli Oliveira numa rede social. É hora de dizer adeus. Quero agradecer ao PFC Ludogoretz pelos últimos três anos da minha carreira. Foram três anos de sucesso em que pude comemorar três vezes o campeonato e duas vezes a Supercopa com vocês. Também pude realizar um sonho de jogar nas competições europeias e estou muito feliz e agradecido por isso. Acima de tudo, gostaria de agradecer aos meus companheiros e a toda a equipe do clube. Você era como uma família para mim e isso sempre será especial para lembrar. Além disso, gostaria de agradecer aos fãs e ao povo da cidade por todo o apoio e ajuda. Você sempre terá um lugar no meu coração, disse o jogador numa postagem aí em rede social. Está aí, está chegando o 10, o criador, o organizador do time do Bahia. Quem sabe será uma grata surpresa porque tem boas referências sobre este jogador. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. Deixe no campo dos comentários aqui o que você acha Cauli Oliveira no Bahia. E, claro, o principal, te inscreve no canal. Te inscreve no canal se você não é inscrito nesse canal que você está esperando. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, ativa o sininho das notificações e muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E, claro, o sininho das notificações e muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.